Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Viagem no Tempo, principalmente por conta desse livro aqui, mas não é o vídeo-resenha. Calma. Eu decidi fazer esse vídeo justamente porque nesse livro aqui rola uma Viagem no Tempo um pouco diferenciada e eu fiquei perguntando o que é Viagem no Tempo. Esse livro aqui tem muitos questionamentos sobre essas coisas, mas enfim, não vamos falar sobre esse livro porque vai ter vídeo-resenha aqui no canal algum dia. A propósito, não falei o nome do livro, que é As 15 Primeiras Vidas de Harry August. Mas enfim, vamos ao assunto do vídeo que é Viagem no Tempo. Eu sempre gostei muito desses assuntos, eu sempre adorei você pensar o como que deveria ser você viajar, poder alterar uma coisa muito pequenininha e isso, tipo, destruir totalmente a sua vida no futuro. Eu achava esses assuntos muito loucos e que era só você não mexer muito nas coisas que ia ficar tudo bem no final. E esse livro aqui veio pra destruir todos os conceitos de viagem no tempo que eu tinha. Ele fala basicamente que mesmo se você não falar com ninguém, se você ficar 10 segundos, no passado você mudou pro futuro. Por motivos de você não deveria estar lá, você ficou por 10 segundos, você encostou no chão, você assustou uma formiga, que essa formiga, ela assustou um pássaro, que esse pássaro foi fazendo não sei o que, e aí esse pássaro assustou uma pessoa, que essa pessoa no final morreu, e ela não morria na vida real, mas ela só morreu porque aquela formiga se assustou por conta de você, que ficou 10 segundos no lugar. Tem algumas discussões dentro desse livro sobre essa questão do porquê viajar no tempo é uma coisa que não pode muito acontecer e como que isso é impossível. E todos os outros conceitos de viagem no tempo, basicamente todos esses outros aqui, falam que você só não pode mexer em coisas fixas no tempo, tipo, você não pode falar com você mesmo, senão você abre um paradoxo, você não pode matar pessoas que são muito importantes, tipo, você não pode matar o Hitler antes da hora. Então meio que eu sou um pouco apaixonado por essas histórias de viagem no tempo, tipo, eu me apoxonei muito por Doctor Who, é a minha série favorita da vida inteira. E tem outro filme que eu gosto muito, que é o Projeto Almanac, que é um filme muito louco também nesse sentido de viagem no tempo, só que essas histórias de viagem no tempo, geralmente elas não tem muita uma explicação, geralmente você só aceita que eles estão viajando, e quando você começa a se questionar sobre como que isso funciona, não faz sentido nenhum. No Projeto Almanac, o filme dá a entender que tudo aquilo realmente aconteceu e ele não alterou nada no passado, nem no futuro, nem no presente, continuou tudo igual, porque era meio que como se fosse predestinado a ele viajar no tempo. Tipo, ele hoje só é o que ele é, porque no futuro ele vai viajar no tempo e ele vai pro passado, e aí nesse passado ele vai fazer alguma coisa que vai tornar o eu dele do presente como ele é. Entendeu? Ficou um pouco confuso, eu acho, mas espero que vocês tenham entendido. E já em Doctor Who tem algumas coisas que eu já não sei muito bem se elas são predestinadas a não acontecerem e seria assim, ou se ele realmente tá mudando as coisas, porque isso é um pouco complicado de se pensar. O Doctor, ele é basicamente como se fosse um guardião do universo, ele cuida pro mundo não acabar antes da hora. E nisso tem várias invasões de raças alienígenas que querem dominar a Terra ou querem dominar outro lugar. Só que aí a gente para e pensa, se ele estivesse predestinado a fazer aquilo, ok, porque meio que ele não tá, aspas, alterando nada no futuro. Só que ele também tem aquela outra ideia do, se ele alterar uma coisa hoje, no caso, se ele escolher salvar uma raça alienígena e não salvar outra, o futuro vai ser diferente. Então meio que o futuro, até na ficção, ele vai se alternando e ele vai mudando de formas muito loucas e a gente meio que não sabe o que poderia ter acontecido. E uma outra forma de você também pensar em Viaja no Tempo é o pensar o como você seria hoje se você não tivesse feito alguma coisa no passado. Pensa. Isso é muito bizarro e tipo, eu perco horas dos meus dias pensando nesse tipo de coisa. Um exemplo muito grande é que Jogos Vorazes fez uma diferença enorme na minha vida. Eu comecei basicamente a viver por conta de Jogos Vorazes, eu assisti o filme e aí depois do filme eu me apaixonei muito pela história, comecei a ler os livros e aí dos livros eu não parei nunca mais, agora tem uma estante enorme, tem um canal no YouTube, então tipo assim. E aí é aquela coisa, e se no cinema eu não tivesse escolhido Jogos Vorazes? E se eu tivesse escolhido um outro filme? Porque na verdade o filme que a gente ia assistir no cinema naquele dia não era Jogos Vorazes, era um outro filme X, só que tava esgotado e a gente acabou vendo Jogos Vorazes. E se o filme não tivesse esgotado e a gente tivesse assistido aquele, como é que seria a minha vida hoje? Tipo, será que existe um universo paralelo em que eu não tenho isso tudo porque eu não vi Jogos Vorazes? Pensa que loucura é isso, né? E geralmente a realidade paralela está sempre conectada com Viaja no Tempo, porque a partir do momento que você viaja no tempo, meio que você tá criando uma nova realidade, que o futuro vai ser diferente, assim como eu estar gravando esse vídeo agora mudou o meu futuro, porque em alguma realidade paralela eu não gravei esse vídeo. Os livros que eu tenho aqui sobre Viaja no Tempo são Tempeste, que é uma vez no tempo mais romântica, tem também o Doze Histórias, Doze Doctors, ou ao contrário, que são Doze Contos de Doctor Who, tem Cidade da Morte, que também é de Doctor Who, tem Quando Cair o Verão e outras histórias, que também é de Doctor Who, Shada, que também é de Doctor Who, e também a Mortália da Lamentação, que também é de Doctor Who. E por último, esse que é o Portal do Tempo, que é de Star Trek. Eu não sei se realmente um dia os seres humanos vão chegar a criar Viaja no Tempo, ou se um dia eles vão realmente comprovar que existem realidades paralelas. Tem alguns artigos aí na internet em que as pessoas falam que realidades paralelas existem, tem uma teoria que é muito incrível, que na verdade déjà vu é quando você e a sua realidade paralela estão fazendo as mesmas coisas, e aí você tem essa sensação de que você já viveu isso, e na verdade você está vivendo em outra realidade paralela. Isso é muita loucura. E eu li isso em algum lugar, que dizia que quando você sente o déjà vu junto com alguém, é porque essa pessoa é tão importante, que até na sua realidade paralela vocês dois estão juntos. E eu não sei realmente se um dia vai chegar a ter Viaja no Tempo. Eu de verdade espero que não, porque Viaja no Tempo, todos os livros que a gente lê, todos os filmes e todas as séries, a gente descobre que sempre dá um problema. Vide a criança amaldiçoada que o menino, o escorpio e o alvo destruíram a realidade de Harry Potter. Enfim, se você quiser saber um pouco mais sobre esse livro, sobre a crise existencial que esse livro me trouxe, vá ver a resenha que vai sair aqui pelo canal daqui a uns dias. E também, se você quiser encontrar alguns desses livros aqui que eu citei, eu vou deixar todos eles aqui na descrição. E é isso, me diga aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre Viaja no Tempo, sobre déjà vu, sobre realidade paralela, sobre a gente morrer antes das coisas acontecerem, sobre crises existenciais. E se você tiver também outros assuntos legais para nós debatermos aqui, fique à vontade para me sugerir algum tema aqui. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!